Vamos para as ruas de Três Lagos com Alfredo Neto, que vai trazer os destaques para nós aí. Alfredo, como é que está a movimentação aí na manhã de sexta-feira? Bom dia! Olá, bom dia Israel, bom dia Mari, bom dia a todos que nos acompanham pelo TVC Agora. Está bem intenso, o fluxo está grande, hoje o pessoal veio com tudo fazer as compras e a movimentação está bastante intensa nas ruas, veículos, pessoas na calçada, as lojas estão recebendo pessoal porque depois desse feriado, onde tivemos um comércio parcialmente aberto, apenas algumas lojas, a sexta-feira veio com tudo, tudo está aberto funcionando, lojas e bancos. As lojas funcionando no horário normal, das 8 até as 17, outras até as 18 horas e os bancos funcionaram no horário normal de atendimento, das 9 até as 15 horas. A Federação Nacional dos Bancos, a FENABRAM, informou por meio de nota que as agências bancárias, nesta sexta-feira, irão funcionar normalmente, irão fazer o atendimento pessoal e também o autoatendimento normalmente. No sábado e no domingo, os autoatendimentos não sofrerão alterações, irão funcionar de acordo com a programação, então não vai ter aquele perigo de desabastecimento dos caixas eletrônicos. E lembrando que, durante esse ponto facultativo de sexta-feira, as únicas coisas que estarão fechadas, não estarão atendendo ao público, são as repartições públicas, exceto as de urgência, como a UPA, a Polícia Militar e a DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, lá na primeira delegacia, perto do antigo prédio do DETRAN. Lembrando que, por falar em DETRAN, também está fechado, então somente o atendimento eletrônico, caso o condutor precise resolver alguma coisa, só segunda-feira. Mas, Israel, uma das grandes movimentações aqui do centro não é só para comprar, mas sim também na esperança de faturar. Lembrando aí que tem um prêmio gordo na lotofácil que está sendo acumulado, e é claro, aquelas pessoas que estão com esperança de ganhar um dinheirinho, estão lotando as filas das lotéricas. lotérica, que é claro, eu também vou aproveitar, vou ali na fila conversar um pouquinho, vou fazer a minha fézinha. E é claro, Israel, eu não quero ser ingrato e falar nada não, mas se tudo der certo o que eu estou pensando, eu não vou dizer nada, mas haverá sinais. Beleza, Israel? Obrigado.